Fala, meu cachorreiro! Seja muito bem-vindo a esse conteúdo! Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer! Eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Existe um treino que se chama Target, tá? Ele é o alvo. Então você vai manter o seu cachorro nesse alvo. O Target tem que ser o que eu chamo da zona quente. O que seria a zona quente? É o local onde o cachorro tem que receber reforços. É onde ele tem que estar pra ele ganhar, tá? Então ele vai estar lá e ele vai ganhar. Nesse local é o local do início. Não sei se vocês viram no Instagram que eu postei esses dias, eu fiz umas pistinhas aqui pra Scully, pra correr, interagir com ela, e eu boto um Target pra ela. Ela vai, cara, eu posso estar montando a pista, ela já tá no Target. Por quê? Ela sabe que ali começa e ali ela tem reforço. O Target é onde ela tem que ficar quieta, é onde ela tem que ficar ali, que ela ganha reforço ali. Então pra ela, mudou o cenário, aconteceu alguma coisa, tá tudo diferente, ela fala, peraí, aonde eu tenho reforço? No Target. Aí ela vai lá no Target e eu reforço ela sempre naquele lugar. Pro seu caso, você vai potencializar esse Target e aí você vai usar... Porque o que tá acontecendo com você é o seguinte, Rafa, eu faço esse processo de tirar a coleira, devolver, colocar no lugar, esperar ele se acalmar, só que ele fica mais pirado ainda. Aí você vai entrar na hora do piro, na hora que ele despirocar, você vai botar ele no Target. Você vai induzir ele ao Target. Isso vai dar um gasto de energia mental muito grande pro seu cachorro, porque ele vai buscar o negócio que é o seguinte, cara, aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Me fala o que eu tenho que fazer. É mais ou menos isso que ele tá fazendo com você. Só que você fica naquele ciclo que tipo assim, e agora? O que eu faço? Então o que você vai fazer? Você vai mudar. Ao invés de você esperar mais um pouquinho e ir lá e pegar a coleira, você vai trabalhar o Target. Trabalhou o Target, ele se manteve calmo, equilibrado, você vai lá, pega a coleira e faz o processo de novo. Quanto mais calmo ele tiver, aí você coloca a coleira. Colocou a coleira, vai sair passear, o primeiro tranco que ele der, volta, fecha a porta, Target, para, no outro dia você faz tudo de novo. No começo, você vai ter um pico de energia do seu cachorro lá em cima. É natural isso, não tem jeito. E muita gente no processo de aprendizagem desce. Também é natural. E não fique em pânico. O seu cachorro vai desaprender algumas coisas para aprender o certo. Isso é muito bom. Porque depois que chegar no fundo do poço, não tem mais para onde descer. É só subida. Você vai descer, seu cachorro vai fazer coisas que vai falar Cara, meu cachorro nunca fez isso. Aí você vai falar, mas tem um porquê. Porque a gente vai evoluir essa curva de subida, tá? A gente está descendo para evoluir. Mantenha o seu cachorro. Então você vai, basicamente, Nesse momento, escolhe alguma coisa para ser esse Target. Eu faço com uma Scully por superfície. Então eu tenho, eu tenho, eu pego, sabe a cama de cachorro? Então eu uso a cama dela como Target. Para quem tem caixa de transporte, pode fazer na caixa de transporte também. É excelente fazer Target em caixa de transporte. Tá? Você pode pegar uma almofada diferente, você pode pegar qualquer coisa. Que nem hoje. A gente estava fazendo um treino aqui e a gente tem aqueles colchonetes. Aí estava o colchonete no chão e o Target dela no outro lado. Ela foi no Target, eu não paguei. Ela buscou a outra referência de superfície, que era o colchonete. Aí eu pensei comigo, né? Olha como ela é malanda. Ela está buscando referências para eu gerar recompensa nela. O que eu fiz? Eu falei, Scully Target. Na hora, ela já foi no negócio dela. Aí eu paguei ela. Muito bom, garota. E aí o seu processo é esse. Inicialmente, o que você faz? Dá comida para ela sempre nesse lugar. Então, você vai fazer um Target. Vamos supor que é uma caixa de transporte ou, sei lá, é uma poltrona da sua casa. Você vai dar comida para ela em cima desse lugar. Põe ela lá no lugar, põe a comida para ela. Depois você vai trabalhando comandos em cima daquele lugar. Vai evoluindo. O Target é muito bom para a gente fazer distanciamento do cachorro. Você vai distanciando e vai pedindo comandos. Ele sabe que ele tem que ficar naquele lugar. Ele sabe que aquele lugar é o ponto de reforço. Ele sabe que ali é o supra-sumo do amor. Ele sabe que ali tem tudo de bom. Então, é o momento que você vai trabalhando o seu cachorro, tá? E vai seguindo o que você está fazendo. O que não é certo aí de você fazer é começar ruim. Você tem que travar o ruim logo no começo. Então, começou ruim, você já para aqui, ó. Você nem continua. O seu processo começa ruim e continua ruim. Porque cada vez ele vai piorando. No elevador ele causa, na rua ele causa. Agora, na rua ele está causando mais ainda. Então, tipo assim, volta. Começou ruim, volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.